Labarão Menino lindo, lindo, lindo Menino sete, sete, sete Menino lindo, lindo, lindo Você não pode parar Vem comigo dançar Eu te ordenei Eu te ordenei Bote a mão na minha cintura Diz que eu sou absoluta Menino sete Menino lindo A sonha toda mulherada Me deixa toda arrepiada Tudo que eu mais quero É ficar com você Mil e uma noites Todas de prazer Não sei se você é sonho Ou alucinação Mas sei que está Gravado o fundo Dentro do meu coração Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Menino sexy, 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 sexy Menino sexy, sexy, sexy Menino lindo, lindo, lindo Menino sexy, 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 sexy Menino lindo, lindo, lindo Cadê você? Hoje eu quero te ver Eu te ordenei Eu te ordenei Eu te ordenei Tudo que eu mais quero Tudo que eu mais quero é ficar com você Mil e uma noites todas de prazer Não sei se você é sonho ou alucinação Mas sei que está gravado o fundo Dentro do dentro do meu coração Cadê você? 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 O que é isso? 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 Você foi uma descoberta do Danilson? Ou quem foi que descobriu uma beleza tão importante para a macro região de Picos? Primeiramente foi Renan Carvalho Lá de Santo Antônio Um pequeno desfile chamado Miss Cajuína E de lá ele Ele chamou as garotas Para Denilson escolher quem ia para a macro região E felizmente eu fui escolhida, né? Felizmente, né? Muito bem, então vamos receber agora Quem é Denilson? Vamos receber agora a Miss Garota Macro Região Garota Macro Região 2011 Que é de Picos e o nome dela É Débora Luz Vamos aplaudir, pessoal Débora Luz Ela foi eleita a mais bela mulher Da Macro Região de Picos Vamos aplaudir, gente Hoje ela carrega A coroa de mais bela mulher De toda a Macro Região de Picos Junto com a coroa Ela fica posicionada Com a faixa Mostrando a todos que Picos Tem a mulher mais bela Do centro sul piauiense E é por conta dela que Picos Vai sediar o concurso Garota Macro Região 2012 Com massa colorida Aplausos E com muita luz Harmonia Beleza e simpatia Nós vamos receber Debra Luz A garota Macro Região 2011 Ela que derrubou 19 candidatas Na edição 2011 É realmente maravilhosa Muito bonita E ela está ganhando Tudo que é título Aqui na região Foi também Garota da Semana O ensaio dela Está na nossa página No Orkut Canal Odorico Carvalho Você pode ver o ensaio Pode ver as fotos De Débora Luz Essa linda loura Aqui na cidade de Picos Tudo bem Débora? Como é que estamos? Então mais um título Para você esse ano Fiquei muito feliz É uma alegria assim Mensurável Uma responsabilidade Muito grande também Representar A mais bela mulher Da Garota Macro Região Aliás Mostra aqui os olhos Dessa menina aqui Aliás Mostra aí De perto A mim não Me tira pelo amor de Deus Olha só Como é impressionante A beleza dessa menina Obrigada Então foi um título Merecido Você também é estudante Estudo sim Está fazendo o que? Faz para vestibular No Colégio Antares Pretende ser o que? Enfermeira Pretende ser enfermeira Muito bem Parabéns Débora Realmente maravilhosa E eu fico feliz Porque também é uma descoberta Aqui do nosso programa Ela desfilou aqui E já partiu para o sucesso Obrigado mais uma vez Danilson Pela presença Por trazer as meninas Próximo ano Estaremos aí na parceria Com você com certeza Está bom? Com certeza Desde já A gente agradece Mais uma vez A oportunidade Cedida pelo programa Adorico Carvalho Pela força Pelo apoio Pela divulgação E principalmente Pelo incentivo Não só para a área da beleza Como também Vocês têm revolucionado A cultura picoense Sim